E aí, galera! É, será que esse cara não percebeu Que eu sou o dono dela e seu amor é meu E no final da noite ela vai ser minha Vai fora, essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Vai fora, essa menina é doida, é mesmo um perigo Às vezes sou amante, às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Ei, se ele soubesse que ela me ama Pagava a conta, depois dava o fora Pois ela me dá bola, mas também o engana É, será que esse cara não percebeu Que eu sou o dono dela e seu amor é meu E no final da noite ela vai ser minha Vai fora, essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Vai fora, essa menina é doida, é mesmo um perigo Às vezes sou amante, às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Vai fora, essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandida e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Vai fora, essa menina é doida, é mesmo um perigo Às vezes sou amante, às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Mas é o jeito dela de gostar de mim Mas é o jeito dela de gostar de mim Mas é o jeito dela de gostar de mim